Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui vou explicar e apresentar para vocês o produto do Z-Plugin, que é a consulta do CEP, a consulta e validação do CEP. Estou aqui no meu CRM, estou aqui no módulo de contas, posso criar em outros módulos como clientes potenciais, contatos também, e vou clicar aqui em criar uma conta. Se eu tiver uma conta já criada, um registro de conta, um registro de lead, enfim, já criado, também posso estar fazendo em registro já existente, tá? Então tá aqui, CEP, vou colar aqui um CEP que eu já tenho e vou clicar fora do campo. Automaticamente ele já preencheu para mim aqui rua, cidade, estado, bairro de cobrança, né? Tem alguns CEPs que já tem um complemento, então já são campos que vem automaticamente só colocando o CEP e clicando fora do campo, tá? Vou preencher aqui outro campo para vocês verem, por exemplo. Vou clicar fora. Automaticamente ele já mudou aqui também os campos, né? De rua, cidade, estado, bairro de cobrança e nesse caso trouxe aqui o complemento de cobrança, tá? Então esse é o funcionamento do CEP, produto Z-Plugin, né? A gente coloca o CEP aqui automaticamente, ele preenche os campos e também já traz aqui esse if, que é a validação, a máscara que esse campo tem, tá bom?